Música Gente, comecei a vlogar agora bem tarde, não devem ir nada cedo De manhã tava me consagrando a Deus, né gente, buscando a Deus Hoje é quinta-feira, gente, hoje é um dia muito, assim, marcante Um dia que a gente tava aguardando muito, né E hoje, gente, é a cirurgia da mãe da Tice, minha tia, né É tia do meu esposo, mas eu conheço ela já faz uns 20 anos A gente considera a tia também, né E hoje tá sendo a cirurgia dela, ainda não tenho notícia se ela já saiu Da sala de cirurgia, como que tá sendo Assim, tô conversando o tempo inteiro com a Tice, mas Nem a Tice sabe os detalhes, assim, de como que tá Porque a gente sabe que é uma cirurgia demorada, né O médico deixou bem claro Ó, eu tô até embolando E... pode pegar, Vitor, bebe essa aí Mas a gente tá aqui buscando a Deus o tempo todo, buscando força no Senhor E a gente sabe que Ele tá no controle, como a Tice vem falado nos vlogs dela A gente tá buscando, a gente tá crendo, a gente tá confiando, né, gente Confiar em Deus nas horas, assim, difíceis Não só nas horas, assim, que tá tudo ok Mas nas horas, nessas horas, né Que a gente tem que confiar no poder de Deus, no agir de Deus E eu cedo não tava com muita cabeça, assim, pra gravar Tava mais tentando conversar com a Tice, com... Orando a Deus, buscando Eu tava bem desconcentrada pra fazer até as outras coisas de casa Sério mesmo Porque a minha vontade, gente, era de ter ido lá pra Sarandir E ficado lá com a Tice, com toda a família Mas, como vocês sabem, não é fácil, né Não é assim, eu quero ir e vou, né Envolve muitas questões que... Uma delas é que eu não tenho carro, né Outra delas é que meu marido não... Ele trabalha, assim, à noite, tudo Só ele sabe dirigir, então ele não pode me levar Ah, e várias questões, assim, de forças maiores Vamos dizer, senão eu estaria lá Mas a Tice sabe do meu coração Sabe o quanto que eu estou com ela Igual eu falei pra ela, assim Eu não estou aí fisicamente Mas você sabe que meu coração tá aí com você Orando, cramando a Deus junto com você Chorando, rindo Pro que daí vier, né A gente tá com ela E principalmente o Espírito Santo Nosso melhor amigo Está lá com ela, né Ele é a companhia perfeita Nas horas incertas Nas horas boas Nas horas de luto Nas horas de alegria O Espírito Santo é o amigo de todas as horas E ele tá lá cuidando do coração De toda a família Aí, gente, eu fui no mercado Comprar umas coisas Vou mostrar aqui pra vocês Que eu comprei E a Evelyn tá ali, ó Barrendo a casa, né, Fia? Já lavou louça Já fez tanta coisinha, Fia, hoje, gente E eu lavei roupa Hoje eu lavei roupa E fiz comida O restante é a Evelyn que tá ali, gente Ó, cuidando Né, Fia? Tá até de pijama, tadinha Vamos mostrar aqui, gente Ela foi pra escola, né Aí chegou em casa e quis colocar pijama Tava meio fresco Agora, tarde que eu fui colocar roupa de calor Mas, assim, até um... Agora há pouco tava bem fresco Eu tô com calor porque eu andei Andei no sol Andei com sacola Então esquentou, né Mas se eu tivesse ficado em casa Assim, tava bem de boa Aí, põe aqui, Vitor Ajuda a mãe aqui Ajuda a mãe Vamos ajudar aqui Ai, o Vitor já tá até tomando, gente As coisas que eu comprei Não quis esperar, não, né, Vitor? Oi? Então, amigues Vamos mostrar aqui, ó Eu comprei mussarela É... Dessa aqui da frimeza E essa aqui tá com preço Eu paguei, gente Dezesseis reais em duzentas gramas De mussarela Comprei... É... Três Kit Kat Kit Kat? Que fala, filha? Kit Kat, né? Kit Kat Cada um, gente Quatro reais Trenzinho caro, né, sô? Comprei também, gente Essa torradinha Balduco É... Eu comprei da tradicional Eu acho que foi quatro reais Três e pouco Quais quatro reais? Acho que foi quatro reais, gente Aqui tá sem o preço Mas eu lembro Na hora que eu peguei, sabe? Aí eu comprei também, gente Esse... É... Sequilho de polvilho Esse negocinho aqui também É bem carinho, eu acho Ele é... Bom, o que que não tem caro? Nem vou ficar falando de caro Aqui, gente Tá tudo caro, né, gente? Pra que que eu vou ficar falando Que tá caro? Cês tão vendo o preço aí? É... Tá caro mesmo Ó... Também comprei um frimeza Requeijão É... Esse aqui também tá com preço Posso falar pra vocês, ó Sete e noventa e nove Esses... É... Pacotinho aqui de queijo ralado Comprei dois, ó Da marca Criolo Cada um foi quatro reais Que eu lembro Esse aqui eu lembro É... Comprei também uma... Uma... Bolacha Renata de leite Pra... Certas pessoas Quando quiser comer com... Com leite, né? Daí esse aqui também, gente Eu comprei da Renata Que é mais em conta Ele era quase cinco reais Comprei... Esse aqui eu não lembro o preço Eu comprei uma... Um sorvete Da Jebon Torta Alemã Especialidades Ixi, então foi do mais caro Aí eu falo caro de novo, gente Porque especialidades Quando é escrito especialidades É um pouquinho mais caro Deve ter sido uns vinte e seis reais É... Comprei dois Desse daqui da... É... Referi da Fanta Uva, né? Aí comprei um pra mim Um pro Vitor O Vitor já tomou dele Comprei um suquinho pra Evelyn Desse daqui Dos pequenininhos Da Prats De laranja Comprei também Um pacotinho de bisnaguinha Da Vó Neuza E o preço desse bisnaguinha Foi seis e cinquenta e cinco Que o preço tá aqui É... O da Evelyn foi quatro e setenta e nove Suquinho E essas aqui, gente É dois reais cada um Aí eu comprei banana Que eu também não lembro o quanto Mas eu comprei dois É... Penca de banana, sabe? Comprei uma mais madura E uma nem tanto Daí eu comprei a mais madura Que a Evelyn vai fazer Uma torta de banana E comprei também Tangerina, olha Comprei esse tanto de tangerina Aqui, ó E tudo, gente Vamos falar pra vocês aqui O tanto que eu gastei Deixa eu pegar aqui O tanto que eu gastei foi Cento e vinte e quatro reais E dezenove centavos Só isso aqui, filha É isso aí Vou fazer uma canjica, gente Eu e a Tissiane Parecem gêmeas Eu assisti no vlog dela E... Lá ela mostrando Que ela tinha feito canjica E ela falou que não gosta De canjica Deixada de molho Eu já sou o contrário Eu gosto Da canjica Deixada de molho Pra ficar mais mole Sabe E... Que tinha só o meio Meia canjiquinha E a Evelyn queria Porque queria canjica Daí A gente vai fazer Só que quem come mais canjica Aqui em casa É eu e a Evelyn O Vitor não gosta muito, gente O Vitor e o... Meu marido Não come muito coisa de leite, né Que tem leite E o meu menino É... Não gosta muito Daí eu vou colocar aqui Pra cozinhar Sempre coloco com água Primeiro, né, gente Acho que a maioria Todo mundo faz assim Que... Fazer com leite Já viu, né Vou pôr a manteiga Eu nunca coloquei manteiga Tícia falou que se colocar manteiga Não faz muita sujeira, né Vou colocar manteiga, gente Que a Tícia falou No canal dela Que se colocar manteiga É... Evita Da canjica sujar a panela, né Vou pôr Eu nunca tinha Eu nem sabia Que... Que tinha isso, gente Toda coisa, né Manteiga Evita de... Fazer sujeira Vamos ver, então Ai, porque tem hora Que vira uma bagaceira Na... Na panela, né, gente A ferva Se derrama Tudo Suja fogão Suja a panela Ai, Deus Depois que a gente come Daí fica lá Aquele monte de coisa Pra gente limpar, né Tô com o meu olho Até ardendo Gente Hoje foi tantas emoções Tantas coisas assim Que a gente viveu Sabe Ai É a Tiziane É assim que Que soube que a mãe dela A gente ficou conversando É... Com que havia vídeo Não sei Chamada de vídeo Pelo WhatsApp Daí Bem na hora Que a gente tava conversando Ela foi lá no hospital Fui com ela, gente Eu tava com a Tice Eu fui com a Tice As ruas inteirinhas lá de Sarandia Pelo WhatsApp, sabe E... Eu me senti assim Que eu tava lá com ela Assim, conversando com ela E daí Bem na hora Que ela soube Que a mãe dela Tinha terminado a cirurgia Que ela falou Gente, que emoção Que gratidão a Deus Que... Tantas horas lá E a gente Confiando na Boa Perfeita vontade De Deus E... Saber que ela fez a cirurgia Sabe E que Uma etapa Já tinha sido concluída, né Essa etapa Tão difícil Da gente É... Ter que esperar No mesmo tempo Um momento assim De confiar em Deus Assim Como nós confiamos Como nós sentimos A presença de Deus E os cuidados dele Ai, gente Eu... Eu tô assim Até meio aérea hoje Vocês estão até percebendo Sabe Porque... Nossa Coração da gente Cabe tanto misto De emoções, né A gente Vive Isso com tanta intensidade Gente Assim, sabe E eu fico imaginando O coração da Tiz Que é filha, né Eu já passei por esse Momento de espera Quando meu pai Que eu considero O vô Passou pela cirurgia Só que infelizmente Assim, meu avô Já era muito idoso E já era um problema Assim, muito avançado E já era outro tipo De enfermidade Ele ficou só 12 dias Viveu e veio a falecer, né Mas é um caso Completamente diferente Da Roseli A Roseli é uma mulher jovem Uma mulher saudável, né Tirando esse problema dela Que já foi retirado O milagre dela Como a Tiz falou Ela já foi buscar a cura dela Ela já foi curada Em nome de Jesus E ela tem muito pra viver Muito pra viver com Deus Deus tem muito pra trabalhar Com a vida dela É, eu creio muito nisso, gente Que tô com o coração Assim, acelerado É, a gente conversou muito Sobre isso hoje Que Deus tem algo especial Com a vida da Roseli E a gente vai ver Isso Deus tá ensinando Muita coisa, gente Deus Os mistérios de Deus Assim É grande É grande Eu tô toda hora vindo aqui Gente, vocês estão percebendo Que eu tô desabafando Tudo que eu tô sentindo Com vocês também, sabe Tô sentindo vocês Como uma amiga Né Aí do outro lado Que tá me ouvindo Mas Tudo passa, gente Tudo passa A gente tem que confiar Muito em Deus Se entregar totalmente A Deus Que Ele tá com a gente Em todos os momentos Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora, gente, eu estou fazendo aqui perto de onde a tia se morava. E... De manhã, eu estava me consagrando a Deus, rejoando, em oração por conta da cirurgia da tia. Aí eu não fui fazer caminhada, né, gente? Aí, graças a Deus, a gente recebeu a notícia que a tia fez a cirurgia e deu tudo certo. Aí eu resolvi vir fazer agora, à tarde. Eu estava um pouco ansiosa, né, gente? Eu falei, eu tenho que colocar toda essa energia em alguma coisa. Em vez da caminhada, eu já estou me sentindo bem melhor. Estou passando aqui onde a tia se morava. Nas ruas dela. Nem vou falar nada, gente, porque vocês podem me achar exageradas. Muitos podem achar que é drama, mas... Vai que é pertinho no coração de saudade, sabe? Vou aproveitar e... Como que eu estou no mesmo caminho que vai para a casa da minha avó, eu vou ir lá ver a avó e a minha tia. Onde eu ia trabalhar? Quantas vezes, né, o Divaldo, a tia se não passando esse caminho aqui. Quantas vezes a tia se não jogou por aqui, né, gente? Eu... Teve uma hora que eu tive que parar um pouco. Porque me deu uma dor tão forte nas costas e nas pernas. Aí eu fui respirando. E agora que eu estou mais plano, melhorou. Pensei que eu nem ia conseguir vir até aqui. Graças a Deus, estou conseguindo. Ai, gente, céu. A gente tem que lutar muito, muito. Para nada, nada paralisar a nossa vida, sabe? Circunstância nenhuma. A gente tem que lutar. E tentar enxergar o mundo como um grande milagre. As coisas, assim, simples. Mas é tudo um milagre, né? Eu vejo as pessoas andando. Pessoas que Deus tem projeto na vida. Muitos estão vivendo o projeto de Deus. Muitos estão se desviando dos projetos do Senhor. Estão sofrendo muito por isso. Mas cada serzinho tem uma importância tão grande, tão grande no coração de Deus. E Malemar sabe eles, né? O quanto eles são especiais. E muitas vezes eu olho, assim, para o rosto das pessoas na rua. E penso, assim, Deus que fez você... Na minha mente eu penso, não vou falar com a pessoa. Às vezes eu falo, né? Quando Deus manda. Mas eu olho, assim... Ah, se você tivesse entendimento quanto você é especial, você não teria quebrando a cabeça igual você está. Porque tem pessoas que a gente olha assim... E parece que sente uma tristeza tão grande. Só no olhar, né? Olha, gente, aí minha neguinha, minha veinha, minha mãezinha. Olha aí para uma das pessoas mais especiais que Deus me deu na minha vida, gente. Tchau, até o próximo vlog. Amo vocês! 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 Amo vocês!